Cidade poesia ou capital da laranja. Seja qual for o título, Paranavaí tem se destacado no cenário estadual como a região em desenvolvimento. Uma cidade que reúne belezas e que encanta quem mora e quem vem morar aqui. Cidade acolhedora, amiga, uma cidade que eu falo assim, eu não consigo sair daqui por nada. Para mim é a cidade perfeita. Essa semana o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados sobre o último censo demográfico realizado no ano passado. Segundo o IBGE, houve um crescimento de 12,7% da população. Em 2010, eram cerca de 81.590 habitantes. E no ano passado, Paranavaí atingiu a marca de mais de 91 mil habitantes. Um marco histórico para o município. Isso mesmo, se você pegar o índice, a porcentagem de aumento populacional no Brasil, Paranavaí está acima da média. Então demonstra que Paranavaí está atraindo pessoas para vir morar aqui. Não só pessoas, mas também como indústrias, empresas se instalando aqui também, né? É, na verdade são consequências, né? As empresas vêm, as pessoas vêm atrás das oportunidades que essas empresas significam, né? Como agora a Grosséries e tantas outras que estão se instalando no Distrito Industrial. Demonstra que Paranavaí está no caminho certo. Os números do censo demográfico também apontaram que em um ranking populacional, o município ocupa a 25ª colocação no estado do Paraná e a 60ª colocação na região sul do país. Dados que, segundo a Prefeitura, são importantes porque, com o crescimento confirmado, a expectativa é de que mais recursos sejam repassados aos cofres públicos do município. Pois é, Rodrigo, e isso é um motivo de alegria por parte do município, muito embora nós tínhamos uma expectativa desse aumento populacional ser maior, né? Mas, mesmo assim, foi um número considerável e o fundo de participação dos municípios, que era 2,8%, vai passar para 3,3%. Isso dá em torno de 350 mil mesmo, mais ou menos, em torno de 4 milhões por ano. Com certeza isso vai reverter em benefícios da população, benefícios na nossa infraestrutura, saúde, educação, economia, que acaba gerando esse desenvolvimento econômico no município. Um outro ponto positivo também é que, com o aumento da população, surgiram novas empresas na cidade, novas vagas de trabalho. Um reflexo disso é de que, na Agência do Trabalhador, toda semana nós temos mais de 150 vagas. Então, eu deixo aqui um alerta também à nossa população a se capacitar para estar entrando no mercado de trabalho, que, com certeza, vai ajudar a aumentar ainda mais o nosso número de população nos próximos anos. E é com isso que a Prefeitura, através de suas secretarias, trabalha, que é para aumentar o número de população na cidade. E, consequentemente, a gente tem um repasse maior do governo federal, do governo do estado. E, consequentemente, mudando a nossa economia para melhor e também o ambiente da cidade para melhor.